Nessa atividade a gente vai aprender um negócio que se chama imperativo. O que é um imperativo? É quando você diz para alguém fazer ou não fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente vê o imperativo numa receita de bolo. Coloque duas xícaras de farinha, misture os ingredientes, não bata no liquidificador. A gente também vê o imperativo quando a gente vai dar direções para alguém na rua. Então alguém te pergunta como é que eu faço para chegar no hospital. Então você vai direcionar essa pessoa, você vai dizer para ela, don't walk, não ande, é muito longe. Take the train. Pegue o trem, take the subway, pegue o metrô, take a taxi, pegue um táxi, take a bus, pegue um ônibus. Ou você vai falar para ela não ir de ônibus porque de repente lá não é perto. Então don't take the bus, porque o ônibus não para perto. Vai dirigindo, vai de carro. No inglês a gente diz só drive, dirija, bem direto. Então basicamente o imperativo a gente usa o verbo direto. Se for para a pessoa não fazer, a gente usa o don't. Don't walk, não ande, não vá andando. Don't drive, não vai de carro, não dirija.